Bom dia, muito obrigado. Inicialmente, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados nessa sessão. Também, como estão os colegas, o senador Moca e o senador Welle, que está aqui. Também o Ricardo Correio, que está aqui conosco, que já foi surpreendendo o DENIT, já foi deputado, é um político importante no Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo aqui na nossa Comissão de Infraestrutura. Presidente, eu, ao requerer essa audiência pública, eu tenho a intenção de esclarecer um pouco ou de conhecer um pouco como andam as rodovias que foram concessionadas nos últimos anos pelo governo brasileiro. Tenho acompanhado particularmente a questão da rodovia que foi concessionada no Estado do Mato Grosso, na BR-163, que liga da divisa de Mato Grosso do Sul, lá do senador Moca, até a cidade de Sinop, são 850 e poucos quilômetros de duplicação. Também no Mato Grosso do Sul tem, desde essa divisa de Mato Grosso, ali na Sonora, até Guaíra. Portanto, é esse tronco, esse eixo principal de rodovia que mais me interessa nesse momento. Não que não interesse saber como estão as outras coisas no Brasil. E, ao convidar as pessoas para vir aqui, eu havia, no meu convite, feito um convite para que a concessionária, alguém da concessionária da Odebrecht, estivesse na mesa para explicar especificamente como é que está aquela rodovia. Porque eu tenho acompanhado de perto, sei do grau de dificuldade que tem, não sei se o presidente, o Ricardo Pinheiro vai conseguir ou vai falar sobre isso, mas o grau de dificuldade que essas concessões estão tendo nesse momento de acessar os financiamentos que foram comprometidos ou que lá atrás diziam que teriam para levar adiante essas concessões de construir esses grandes, esses milhares de quilômetros de rodovias que estão aí colocadas. Então, eu tenho sentido, conversando com o pessoal dessa concessão, a dificuldade que eles têm. Quer dizer, o Brasil mudou, as regras mudaram, mas os contratos deles não mudaram. Então, eles têm uma grande dificuldade hoje de levar adiante e, claro, eu tenho, eu como matogrossense, como senador daquela região, assim como o senador Welles, nós temos preocupação enorme de, de repente, ver essas obras não cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, o que seria um prejuízo muito grande para o Estado de Mato Grosso e para o Brasil. Dentro dessa área mesmo, nós temos uma parte da concessão que ainda ficou por conta do DENIT, para que o DENIT pudesse construir e entregar isso para concessionários, até que os valores do pedágio de Mato Grosso do Sul com o Estado de Mato Grosso, praticamente no mesmo, na mesma quantidade de quilômetros, 800 quilômetros, 250 quilômetros cada uma, os preços no Mato Grosso do Sul são maiores do que o nosso no Mato Grosso, justamente porque o DENIT entregaria em torno de uns 300 quilômetros, não é, senador Welles? 300 quilômetros ou 400 quilômetros de rodovia pronta. E isso a gente não está vendo acontecer também, uma grande dificuldade de recurso, a gente está vendo como está a situação. Portanto, eu vou ouvir a todos, mas gostaria que depois, no final, eu gostaria de ouvir o representante da Rota do Oeste para entender especificamente como está a questão do Estado de Mato Grosso. Sejam bem-vindos e boa audiência. Muito obrigado. Obrigado.